Ela amou ser em busca, me lo sei Guarda bem comigo, como la zona É tiqui-diqui-diqui-diqui É tiqui-diqui-diqui-dá É tiqui-diqui-diqui-diqui É tiqui-diqui-diqui-dá Pantil do meu carê, tu és te as aveiras Per-nuda-scar-ca-cabá-de-definada O carro de patate Per-nuda-cabá-da-bet-cut-a-ranada Omerá, omerá Martirupiru, segnala verá Per-nuda-scar-cabá-definada 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 Boa, galera! A CIDADE NO BRASIL A luta na era, já não é segura A luz cintilha, se canga unha rama. No chanju, non li vira e non li pruna. Chanjuca, se canga unha, me enju rama. A luz cintilha, se canga unha, me enju rama.